No último final de semana do dia 17 de março, policiais militares do destacamento de Guaraqueçaba encontraram um indivíduo lesionado às beiras da PR-405 na região do Potinga. Eberton Lima da Cruz, de 42 anos, estava na residência de sua mãe. Ele alegou que foi espancado por indivíduos que estavam num carro preto. Eberton é conhecido na região por cometer pequenos furtos. O indivíduo utilizava tornozeleira eletrônica e negou o auxílio médico. A Rádio TV Guará conversou com a mãe de Eberton, que falou sobre o assunto e fez um apelo às autoridades para ajudar a tratar do filho, que é dependente químico e está dando muito trabalho. Então nós estamos com a Rose Cruz. É Rose Cruz que você gosta que se chama? Que tem dupla residência. Ela vive bastante aqui no Potinga, Guaraqueçaba e também em Antonina. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Rose, o que aconteceu com o seu filho? Na verdade, eu já morei muito tempo aqui no Potinga, estava afastada daqui um pouco, e estava em Antonina. E o meu filho está envolvido com droga lá. E como ele foi preso lá, por questão de furtos e agressão doméstica, eu tirei ele e eu vim para a Potinga como se fosse para um refúgio, para tirar ele das drogas. Você achou que aqui, por ser mais distante e ficar longe das drogas, ia conseguir se recuperar? Exatamente isso. Eu achei que aqui eu conseguiria manter ele em casa, já que ele está com transeleira, e ele não passaria mais a usar droga. Ficaria em casa de boa, né? E ele conseguiu achar droga aqui em Guaraqueçaba, na região, e voltou a usar daí. Ele conseguiu achar droga no Tagaçaba de cima, não no Potinga. E essa agressão que aconteceu, foi no sábado à noite, ele foi agredido vindo do Tagaçaba. Ele relatou para a senhora como que isso aconteceu? Então, ele chegou aqui em casa, chegou uma pessoa com um carro, um senhor veio e falou que encontrou uma pessoa, um rapaz caído, muito machucado, que tinha sido assaltado. Bateram muito e pediu para que o padraço dele fosse buscar, no caso o Carlito, que fosse buscar, que ele não estava aguentando caminhar. E daí o Carlito foi buscar ele com a moto, né? E chegou aqui todo quebrado. Aí eu não sei quem avisou a polícia, que ele chegou, não deu meia hora, a polícia chegou junto aqui, né? E tem ideia de quem pode ter agredido ele? Ele chegou falando para os policiais que foi um carro preto. Tinha três ou quatro pessoas, ele não sabe dizer, que estava dentro desse carro que agrediu ele, bateu muito nele, queria dinheiro. E hoje como que ele está? Hoje ele está tudo quebrado, né? Tudo machucado. Eu quis levar, levar ele no médico, ele não quis, né? Deve estar com o braço tudo quebrado, está arrebentado, está arrebentado. Muitos sinais pelas costas, né? O braço dele todinho, saiu a pele, saiu a carne do braço, né? Então ele está bem feio mesmo, né? Ele chegou a ter algum atendimento médico? Ele não quis, ele não quis. Rose, você como mãe, a gente vê aí o teu empenho para tentar salvar o teu filho das drogas, até mudando de localidade. Você comentou aqui, antes da reportagem, que você estava ao ponto de pedir para que a polícia levasse ele, porque ele está com a tornozeleira, mas está desligado, né? Como que é teu coração de mãe fazer isso? Porque a gente entende que hoje ele está nessa situação com droga, mas ele já foi aquele bebezinho, a gente até viu aqui ele mais jovem, no potinga, pescando, tomando banho de rio. Como que é para você, mãe, ter que fazer isso? Na verdade, a esperança terminou. O coração está delacerado, já não se encontra mais força e nem meios mais para salvar. Sabe? Chega uma hora que você se cansa, que você não tem mais como, o que você fazer? O que você vai fazer? Não tem o que fazer mais. Então, eu acho assim que hoje, se ele... Eu tirei ele, estou pagando caro o preço, advogado para tirar ele, mas não deu certo. Porque eu estou vendo que eu vou perder ele agora. Então, é melhor ele voltar para a cadeia e ficar vivo do que ele está fora e matar. Então, hoje, ele já saiu de novo para ir atrás de sustentar o vício dele? Saiu, saiu. Pegou o que tinha de pegar, pegou as panelas de pressão, pegou as coisas que tinha de alumínio, que dá para vender, né? Ou que dá para ele usar droga. Hoje, ele já saiu. E ele tem um filho, né, Rosi? Esse filho dele. Como que está o seu netinho? O meu netinho é esse que está aí, desse tamanho. Aí, você cuida dele ainda e está dando suporte para ele? Estou dando suporte e, inclusive, o juiz já... Eu já pedi a guarda, né? O juiz já me... Já tem um advogado, tudo que o Fábio forneceu, né? Que ele, eu vou ser a guardadora dele, né? Então, ele vai passar a ser meu, definitivamente. Então, aí, é o relato de uma mãe que não sabe mais o que fazer por conta do que o filho vem passando com as drogas. Chegou num ponto, como nós vimos aqui, de ter agressão física, de estar correndo risco de vida. Já passou por presídio. Já passou por várias situações. E é uma situação triste e lamentável. E alerta para que as autoridades tomem providência sobre a segurança pública, sobre medidas de enfrentamento à drogadição. E também, tentar aí, de repente, como a senhora já falou, um internamento para ele, um tratamento, né? Exatamente. É o internamento que não vem. Você não acha em lugar nenhum. Nem a Antonina eu consegui. Né? Não consegue. Você não consegue. É uma democracia muito grande. E a disputa é muito grande. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Ele relatou que foi um carro preto que, no final da tarde, começo da noite, de sábado, com três indivíduos, o parou na estrada, o agrediu. Deixou muito machucado. E agora nós estamos indo lá para o Tagassaba de cima, onde, algumas horas após a agressão do Everton, um veículo preto com três indivíduos acabou colidindo contra uma árvore, dando perda total. E nós vamos acompanhar essa reportagem na sequência. Não sabemos se há alguma ligação. Isso fica por conta das autoridades. Obrigada, Rosi, pela entrevista. E que Deus te conforte e te ajude nessa tua luta aí, porque a droga, realmente, ela tem corrompido famílias. Eu também agradeço pelo teu empenho de chegar até aqui, né? Para nos dar assistência. Obrigada. Você está ouvindo, Rádio TV Guará. Elaine Laufer, a voz de Guaraquiçaba.